Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Julia B. Trazem mais um vídeo para vocês de Roblox. E no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com o Tico Cris. Fala galerinha, e no vídeo de hoje estamos aqui no Adopt Me e vamos fazer uma coisa muito top hoje, né Ju? Oh my gosh! Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo. Essa pessoinha que está aqui do nosso lado dançando é a nossa amiga Kika. Ela entrou aqui, a gente entrou no servidor, ela entrou também, então ela está participando do começo do vídeo. Isso. Então galerinha, vamos mostrar aqui o nosso primeiro pet neon. Em 24 horas fizemos... Três pets neons. Isso mesmo, três pets neons em 24 horas. Oh my gosh! Qual será? Qual será? São todos da atualização, gente. São todos. A gente fez ele neon antes, gente, esse daqui, porque a gente tentou gravar, só que encheu de gente. A hora que a gente estava fazendo ele neon, a gente não conseguiu terminar a gravação, né? Cadê o pet? Tchururu. Olha o pet, galera. Olha que fofo! Qual pet é esse, Ju? Lunar Ox. Olha ele. Olha que lindo, o Lunar Ox. Muito bonito. Vamos dar um giro aqui, mostrar ele de pertinho. Olha. Muito fofo o Lunar Ox. Vamos montar nele, Ju? Vamos. Só deixa eu tirar dessa tela. Vamos montar nele! Olha, que chique, Ju. Você que se guarda a chuvinha nas costas, vestida aí de chinesa, com o kimono da Maria Pi, montada num boi. É, então, né? O que você achou desse pet, Ju? Eu amei, galera. Ficou muito bonitinho. Tem até um floco de neve nele ali. É, a Júlia observou isso aqui e ela falou que pode ser um floco de neve ali. Parece, né, Ju? Ou uma lembrança de alguma coisa. Algo chinês, né? É. Mas parece um floquinho de neve mesmo. É, então, parece. E aí, galerinha, me diz aí nos comentários o que vocês acharam do nosso primeiro pet, gente. Eu acho que ele poderia ser até legendário, Ju. Porque ele é realmente muito bonito, né? Sim, ó. Tem pet que a gente faz neon que não fica tão bonito. Esse daí realmente eu gostei. Os detalhes na frente são bonitos, né, Ju? Tem até um piercing. É, os bois usam esses anéis aí no... Piercing. No focinho. É tipo um anel no focinho, né? É. É, mas se até a gente usa isso, por que que os bois não podem usar? Turupão. 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 Até meu filho usa. O Vinícius usa. Ah, é verdade. Até meu filho Vinícius usa esse anel aí no nariz. Por que que o boi não pode usar, gente? Tchururu. Vamos para o próximo. O próximo a gente vai fazer ele aqui agora. Vamos fazer o Metal Ox. Vamos fazer o Metal Ox, gente. Ai, meu Deus. Metal Ox saindo fresquinho no forno para vocês. Galerinha, e na sequência ainda hoje, amanhã, a gente vai mostrar os vídeos de troca com esses pets, gente. Ver o que que oferecem por eles. Ai, socorro, Tchucas Cris. A gente demorou um pouco. Falta um. Falta um. É, a gente demorou um pouquinho, gente, porque a nossa conexão com a internet está muito ruim. Suspense. Né, Ju? Sim. Mas fizemos três de uma vez. Ah, um, dois, três e já. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Cadê, cadê, cadê? Ah! Ai, que lindo. Que fofo. Dá para montar nele, Ju? Dá. Opa. Na verdade, o boi montou na Ju ali. Voltem à câmera e vejam. Foi o boi que montou nela. Oh, que lindo. Ele também tem o floquinho, tipo um floquinho de neve. Também tem o anelzinho ali brilhante. Tem o mesmo rabinho. Ele é muito parecido com o outro. Ele está mexendo o rabinho dele e é porque ele está feliz. Então, cadeirinha, digam aí para a gente o que vocês acharam aqui do nosso segundo pet. Eu gostei também. Vamos ver. Eu acho que poderia ser um pouco mais brilhante, né, gente? Por que eles não deixam esses pets coloridos, tipo o corvo? É. O corvo neon que fica colorido, fica muito bonito. Agora não quer mostrar, entendeu? Eles colocam uma cor só, né, Ju? Sim, fica... não sei. Mas dava para colocar várias cores, né? Eu acho que poderia ser algo um pouquinho mais brilhante, né? Sim, tipo um azul mais escuro, assim, né? É, eu também acho. E agora, Ju? Ai, meu Deus. Tem terceiro pet? Tem terceiro pet! Uhul! É o... Leão Guardião! Leão Guardião, gente! Fizemos ele neon. Tem que dar poção primeiro para o... Neão. Ou a gente dá depois? A gente dá depois, Ju. Tá. Daqui a pouco a gente mostra os três e equipa eles. Beleza. Nosso terceiro pet neon! Três pets neon em 24 horas, galerinha! As costas da tia Kakria... Eu já não tenho mais nem... Não tenho mais nem costas, gente. Sério mesmo. Vai sair, vai sair, vai sair? Ai, ai. Tchanan, 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 tchanan. Omiguchi! Omiguchi! Cadê o pet? Cadê o pet? O pet? Uau! Esse é bonito! Esse é! Gente! Nossa, ele é muito bonito, gente! Que lindo! Olha, esse pet aqui eu gostei, gente! Também, vamos ver ele. Vamos montar ele? Vamos. Daí vamos ver ele... Opa! Mas cada tombo que a gente cai quando monta nos pets... Esse daqui não tem o piercingzinho e não tem aquele flop. É, porque esse daqui não é um boi, esse daqui é um leão. Bois usam brincos no nariz, leão não usa. Nossa, olha o tamanho! Olha o tamanho que deveria ser o piercing do boi! Tinha que ser uma correntona! Gente, olha como ele corre bonitinho, gente! Ele corre muito fofo! E a Kika acompanhou tudo aqui com a gente. Desculpa ao Kaiox e a Mari que não conseguiram acompanhar, mas a gente tentou e não deu. Olha aqui! Olha, gente, que petzão, hein! Aham! Topzera das galáxias! Vamos ver ele de perto, vamos ver ele de perto. Vamos ver só ele aqui. Opa, Ju, calma. Olha ele. Olha, gente, muito bonito! Tá aí o nosso terceiro pet neon da atualização. E a gente vai fazer Mega do Metal Ox. Isso. Já estamos cuidando pra fazer Mega, gente. Do Lunar Ox a gente vai tentar também. O Lunar Ox vai fazer Mega também. Ah, tá. Mas acho que primeiro vai sair o Metal Ox. A gente não sabe se a gente vai fazer o Ox, né? O Ox normal. É o Ox normal, pode ser que seja, ele vai ficar por último. É, então... Ele é um pet mais rápido pra cuidar, tem menos valor, pode ser que fique por último, né, Ju? Sim. Então vamos mostrar mais uma vez, então. Tá bom. Nossos três pets. O leão guardião, essa maravilha que você está vendo aí. Ai, gente, tá muito bugado aqui. Muito bonito o leãozinho. Sim, muito bonito. Ai, gente, vamos pra lá, tá muito difícil de ver. Aqui, ó. Vai. A gente fez o leão guardião. O... Neãozinho bonitinho. O Metal Ox. A gente fez o Metal, que já está sendo cuidado. Tem doze deles sendo cuidados. A gente já tá cuidando pra poder fazer o Mega dele. Vai sair o Mega rapidinho também, galerinha. Uh! Por isso esse daqui a gente não vai trocar. Sim. A gente vai ver o que oferecem por ele, mas esse daqui a gente não vai trocar. Vai que oferecem coisa boa, Tia Cris! Não, eu vou fazer o Mega, gente. Mega tá no forno. E o outro que é o Boizinho, né? Cadê o Boizinho? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Não é boi da cara preta. É boi da cara vermelha. É, esse aqui é o boi da cara vermelha. Pega essa menina que tem medo de careta. Nunca não tem. Ou pega essa menina que chupa chupeta. Quem? Será que tem alguém que chupa chupeta ainda que assiste a gente? Pode ter. Porque tem gente aqui que chupou chupeta até os cinco anos. Para! Olha, gente, muito fofo, galerinha. Gente, eu parei de chupar chupeta quando eu acordei e eu não achava a minha chupeta. Muito bem, Julia B. Muito bem. Então, galerinha, agora a gente vai encerrar aqui rapidinho pra gente poder ir lá gravar os vídeos de trocas que eu sei que são os vídeos que vocês tanto amam ver. Né, Ju? Sim! E cuidar dos pets, né? É, então, né? A pior parte. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, espero que tenham gostado. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Beijos, fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri